E veja só, hein? Elementos são presos por uma moto que estava em poder roubada. A polícia recuperou a pessoa da Força Tática de Tobias Barreto. Mostra a matéria aí. Olha, amareta, policiais militares observaram elementos em atitude suspeita quando pilotavam a XRE300 bem no centro da cidade de Tobias Barreto e resolveram abordá-los. Durante a abordagem, os PM da Força Tática do 11º Batalhão fizeram consulta do veículo pelo Sistema de Informações de Segurança e Fosseg e constataram que existia uma restrição de roubo e furto por conta do flagrante Manazes Ferreira dos Santos, que estava conduzindo a moto, e Gidelvan de Jesus Santos, passageiro, foram encaminhando a delegacia civil da cidade de Tobias Barreto para se tomar as devidas providências. Ainda segundo o Major Alessandro Ribeiro, comandante do 11º Batalhão, um dos elementos conduzidos já possui histórico por roubo e furto, tendo sido preso em outras ocorrências pela própria Polícia Militar. Jurandir Araújo, topado de Tolerância Zero. É com você, barato. Parabéns à Polícia Força Tática de Tobias Barreto por ter botado na mão esses dois fuleiros que ele tiver com pena dele, leve para sua casa. Parabéns à Polícia Militar